Não, faz parte do contexto da escola Ah, entendi Peraí, deixa eu ver, dá uma virada aqui Tem que pedir pra dar uma virada, não é possível Não, peraí, é muito rápido, porque o editor não vai dar câmera lenta Tem que saber devagar Câmera lenta, vai Câmera lenta Parou Peraí, vamos explicar aqui, que pena é essa Aí, nesse local estratégico É, pra tapar a bundinha, né Porque senão vai ficar muito frio de fora Mas a gente não quer tapar a bundinha, a gente quer mostrar a bundinha Márcia, sucesso pra... Pintada Olha, só pintada, é verdade Tamarelinha Tamarelinha, ele que deixou a amarelinha Gente, foi sua ideia de fazer uma pelicita amarela? É, fica bem assim, né Eu tô sucesso pra vocês Obrigada, meu amor, obrigada aí, ó Sorte pra nós, né, agora Boa sorte pra todo mundo, pra todas as escolas E agora eu vou desfilar, que nem esse cara vai abrir o pernaval Então, hein